Olá amigo das redes sociais, nos meses de janeiro e fevereiro Nós estaremos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2017 Uma delas mostra que nas águas do rio Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul Os pescadores artesanais contam com uma ajuda especial da natureza Os golfinhos ou botos, como são chamados, interagem com os pescadores na atividade da pesca Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver também pesca e turismo rural em Sarandi No quadro Emater Responde, é possível engordar suínos com silagem para bovino? Na capital do abacaxi, tem safra quase todo ano Em terra de areia, uma técnica está prolongando a produção da fruta em até 10 meses E uma receita de rocambole de abacaxi Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo Você também pode assistir o programa pela internet através da TV Emater Acesse tv.emater.che.br A Emater entra na sua casa pela TV E aí Música Obrigado.